Fala aí galera, vamos fazer um teste de performance com a R6N, será que ela é forte? Vamos ver qual que é a dela É tocada soviética de R6N Vou ver o carro ali na frente Abandonei a ideia de continuar correndo, mas vamos tentar de novo R6N E assim galera, eu gosto de acelerar, mas com consciência, sem colocar a minha vida e a vida dos outros em risco Sempre falo, tem que ter total noção daquilo que está fazendo Dá muito movimento, acho que não vou conseguir fazer um top speed legal não R6N 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 R7N O que eu percebi aqui, galera Esse escape, pra ela É um escape HP Tá muito aberto Ela tá boa no torque Mas perdeu o final Uma R6N original Ela não pena tanto assim pra chegar nos 200, não Eu já andei na R6N Do meu amigo Leo Eu tinha passado os 210 com ela Sem muita dificuldade E essa aqui, ela tá chegando ali nos 200 Esperando, começa a progredir muito lento Provavelmente Por conta do escape Vai ter que fazer um acerto Se quiser andar forte Vai ter que fazer um acerto legal nela Um remap Porque do jeito que ela tá aqui Pra velocidade final Não tá legal Que é uma pena Mas deu pra curtir Tá bacana E é isso aí, rapaziada Uma tocadinha soviética Com responsabilidade De R6N Aquele abraço Fiquem com Deus Tamo junto Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus